Vem cá, fala uma coisa pra mim, você conhece o João Kleber? João Kleber sou eu! Sim, ele mesmo, começou na TV nos anos 70, já apresentou vários programas em diferentes emissoras e hoje em dia comando você na TV. E dentre vários quadros diferentes, certamente o mais absurdo, o mais esdruxo é o que as pessoas fazem revelações ao vivo. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui... é isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! E sim, noventistas, hoje eu fiz uma fina seleção com as revelações mais absurdas do programa do João Kleber então se prepara que lá vem bomba! O mundo vai cair! Fala noventistas, aqui é o Nojo, já capricha aí no like que hoje o vídeo tá absurdamente engraçado você vai cascar o bico, eu tenho certeza e se você curtir esse vídeo, dá uma chance pra gente em inscreva-se que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira aqui no Canal Noventa. Combinado? Então bora pro vídeo! Ao longo do vídeo de hoje, você vai perceber que algumas revelações são tão estapafúrdias que a gente ia acabar torcendo pra que elas sejam verdade. Pode revelar o segredo. Então, Luciano, você sabe aquela tartaruga? Aquela tartaruga que você amava tanto? Nossa, que você cuidava que nem uma filha. Então, eu peguei aquela tartaruga, vendi pro treinador de Karatê Agora ela virou tartaruga ninja Como é que é? Ela virou tartaruga ninja A pior sexta-feira das nossas vidas Alguns segredos são mais, assim, digamos, gastronômicos Qual é o seu segredo? Conte pra ele É, eu tô frequentando a obra porque eu como tijolo Eu sinto vontade de comer tijolo molhado Como assim comer tijolo? Eu não sei, Rafael É uma coisa que vem de dentro de mim Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é Você, em vez de me ajudar Como você quer que eu acredite que você vai numa obra Cheia de pião lá pra comer tijolo? Já outros segredos incluem reencarnações impressionantes Pode contar o segredo pra sua namorada Eu te trouxe aqui pra ver se você me escuta Tudo isso significa o que? O Michael Jackson reencarnou em mim Você é louco Você entendeu? Você precisa se tratar? Eu preciso me tratar? Não, isso é verdade Você é louco Não, eu não sou louco Peraí, peraí Você não bate bem na cabeça Ele reencarnou em mim, João Peraí, peraí Um abraço, um beijo Amo vocês Outros contêm desejos mais sórdidos Conta pra ela, não é pra mim que eu já sei Larissa, quando eu saio do meu trabalho Eu vou pra metrô, pra estado de futebol Porque eu amo, sou apaixonado Pelo suor dos homens Quê? Sim Você tá louco? Eu gosto Não é possível, mano É possível? Não, eu não acredito nisso Eu prefiro frustrar seus É o vício meu Eu fico imaginando aqui Será que existe um cargo de roteirista de revelações lá do programa do João Kleber? Se existir, será que paga bem? Vê se é verdade isso É verdade É verdade Pode revelar o segredo pra tua filha Você sabe de quem que você é filha? É de um homem invisível Por isso que eu nunca te falava Como é que é o negócio? Você não pode enxergar Você não pode enxergar Louca, louca, louca Eu não sou louca Eu não sou louca Eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando Bom, nós estávamos procurando o homem invisível Mas não encontramos Tem segredos que dizem respeito assim A nossa higiene pessoal Você lembra que várias vezes eu falei pra você Que era pra você se cuidar Porque você tem um bafo insuportável Porque se você não se cuidar Eu simplesmente Vou pegar suas coisas Vai sair de lá da minha casa Hoje mesmo Porque eu prefiro muito, muito bem Casar com o mendigo Do que com você Porque você é podre Você é porco Você tem um bafo insuportável Que tem um bafo Parece até uma catatumba É, aquela nossa higiene pessoal de todo dia Quem diria que viraria revelação bombástica Eu não tomo banho Eu estou a milho do banho do descido Você tá de brincadeira Peraí, peraí, peraí Eu também acho uma loucura Peraí, peraí Você tá de brincadeira Já outras pessoas Preferem usar o papel higiênico Pra outros fins Então, eu sou viciada em fumar papel higiênico Quê? Viciada no quê? Você vai ter que aceitar Viciada no quê? Você vai ter que aceitar E ainda vou fumar na sua frente Você é o louco? Eu vou te internar Você vai, você vai internar Eu vou te internar Não aponta o dedo pra sua mãe Eu vou te interna Não aponta o dedo pra sua mãe Não aponta o dedo pra mãe Como se não tivesse acontecendo mais nada de absurdo no palco, né? Aliás, a relação entre mãe e filha nos programas do João Kleber é sempre pitoresca e esse dia aí não foi diferente. O meu segredo é que eu tenho inveja de você. Então eu coloco farinha na sua comida todos os dias pra você engordar e você não engorda. Bom, até que engordou um pouco, né? Uns 5 quilos, eu tava percebendo. Isso eu já sabia, João. Inveja? E se quiser continuar morando em casa, vai ter que engordar. Ah, então eu prefiro sair. Eu vou embora! Outra revelação muito corriqueira no programa é quando a mãe revela que o pai do filho da filha não é exatamente o que ele imaginava. Agora, nesse momento, eu estou te dizendo que seu pai é o Peter Pan. O Peter Pan! E ele vive atrás do Pirata do Caribe. Não, você é louca. Peter Pan! Você é louca! Atenção! 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 Quem é meu pai? Ih, rapaz. E por falar em fadas e Peter Pan, quem tá roubando as coisas da sua casa é um duende. O que é? Um duende! Mas quem é um duende? É um duende do campo, da floresta do campo. Ih, você conheceu um duende? Conheci! Você é doida! Os duendes são um produto da imaginação das pessoas? Milano, eu tenho... Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é louco, você tirou essa ideia da hora. Você é vampiro e tem 230 anos? Você nasceu em 1800 e... Qualquer coisa? É isso aí? É! 230 anos... Você tá vendo muito o filme... Sena, peraí, peraí! Sena, você é vampiro. Tom, você não é o Tiago. Ou é o Tiago? Tom, é o nome que eu tenho... É o nome que te der! Isso! Que eu sou um vampiro. Pois é, gente. Às vezes a mãe não sabe nem ao certo quem é o pai de verdade. Davi, aquele homem que você admira em casa ser seu pai, ele não é o seu pai. Fui numa baladinha de Halloween que eu endevidei de você. Você tá louca, você tá chapando. Tô falando a verdade. E quem é? Quem é o pai dele? Quem é meu pai? É o Fred Gluck. É o quê? É o Fred Gluck. Interna, é essa louca. Peraí, peraí! Tá louca! Eu não assumo esse B.O. E volta e meia, alguns famosos também, né? Aparecem nas revelações mais despropositadas. Você quer revelar esse segredo? Preciso que eu revelar. Então pode revelar o segredo pra sua mãe. Eu namoro com a alma do Elvis. Quê? Não! Você tá brincando? Sim, mãe. Sou aí, tá vendo? Você tá vendo? Peraí, peraí. Senta. Quem é o Elvis? Quem é o Elvis? O cantor. O Elvis Plesley? Sim, esse mesmo. Eu tô falando isso, não tem cabimento. Você namora com a alma do Elvis Plesley? Sim. Eu nem te conheço, meu amigo. Algumas revelações, acho que foram inspiradas naquela grande obra da literatura brasileira. O Livrinho de Piada do Ari Toledo. Aí ele falou pra mim, a senhora tem que parar de beber. Mas vai parar? Deixa ela te contar o segredo. Eu tô comendo com pão. Pinga com pão. Sim. Porque ele mandou eu parar de beber. Ele não proibiu eu de comer. O que é isso? Como assim? Ele proibiu eu de comer? Não. Ele falou que eu tenho que parar de beber. Ô gente, será que é só eu que bebo? Já esse segredo foi tão peculiar que até o João Kleber quis mais detalhes. Então, não tem aqueles potes que eu te dei de sorvete pra você armazenar suas coisas na geladeira? O que que tem, Samara? Eles eram usados como pinico pela minha avó que morreu. É o quê? É isso? Você é louca, Samara? Louca. Os potes? Os potes? Isso daí? Peraí, peraí. Mas os potes ia te ser grandes, né? Os potes, isso mesmo. Pra colocar na geladeira com o mantimento. Quem diria? Mas até os super-heróis fazem parte do cotidiano do brasileiro. O segredo é... O nome do nosso filho vai ser Batman Fernandes da Silva. Batman? Batman. O teu super-herói era o Batman? Você é fã do Batman? O problema é seu. Desde criança, Jaclete. Então você, Ivan, você fez um juramento. Boa noite, Batman. É... Olha... Eu já imaginava que a excursão pra levar toda essa galera pro programa, né? Devia vir de longe, mas eu não imaginei que era tão de longe assim. Eu não sou o Bruno. Eu sou de outro planeta. Você tá louca? E eu vim aqui pra te alertar. Você é o quê? Eu sou alienígena. Você é o quê? Alienígena. Repita pra mim, você é o quê? Alienígena. É mesmo? E aí? O que você trouxe de Marte pra mim? Poeira. Abre sua mão. Faz assim. Vai abrir minha mão. Vai lá. O que que tem? O que que é isso? Isso aqui dá... O que que é isso aqui? De Marte pra você. É a terra de Marte? Exatamente. Tem essa terra lá em Marte? Exatamente. Em tempos de crise, né? Como a gente tá vivendo agora, você pode, inclusive, pegar algumas dicas, algumas ideias com os participantes. Na verdade, a partir de agora, eu não vou mais pagar aluguel. Como assim você não vai pagar aluguel? Não, não vou mais pagar. A gente tá com cinco anos. O porquê você não vai fazer isso? Fala pra mim. A crise tá tão feia aí fora. Tá, juros. É, o dólar lá em cima. No interior de São Paulo, eu descobri uma caverna. Uma caverna. E nessa caverna, a gente vai poder caçar, a gente vai poder pescar, a gente vai poder plantar, a gente vai poder ganhar uma vida naturalista, vai poder andar pelado por aí. Nossa, que lugar bonito. Em alguns momentos, a revelação é tão esdrúxula que nem a assistente de palco do João Kleber consegue manter o compostura. Sabe daquele dia que eu fui pra praia com meus amigos? Você falou que ia trabalho pro Guarujá? Exatamente. Então, chegando lá, eu observei na praia e tinha uma sereia encalhada. E aí eu fui em direção a ela pra ajudar ela. Ajudei ela, só que aí a gente se envolveu. Eu acabei ficando com ela. E a gente teve um filho. O nome do nosso filho é Nemo. E agora ela me ligou falando que o nosso filho sumiu. E agora eu vou ter que sair pelo mundo procurando Nemo. Como é que é? Você vai procurar quem? Você vai procurar quem? Isso, vou procurar o meu filho. Como é o nome do seu filho? Nemo. Como é que é? Você tomou chato parafuso? É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Agora um dos mais iconicamente absurdos segredos que já foram revelados na história do programa do João Kleber. Tirem as crianças da sala e apreciem esse despautério sem precedentes. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía. Calma, calma. Mas você não sabe por quê. Eu me prostituía para comer x-burgui. Você está brincando comigo. Que nunca te faltou nada na tua casa. Eu acho que isso que você está falando para mim é uma piada. Não, não é mentira. Você está de gozação. Não, não é mentira. Nós temos que estar num programa, um outro tipo de programa. Você está falando palhaçada para mim. Você está fazendo palhaçada. Você quer que eu... Eu estou chorando. Você está vendo? E você está querendo que eu estou risada do que você está falando para mim? Mas não é para você rir. Eu estou falando a verdade. E para você, qual foi o segredo mais absurdo que você viu no vídeo de hoje? Deixa aqui seu comentário e sua opinião sobre o programa do João Kleber, que é assim. Muita gente fala que é mentira, né? Obviamente isso aí é muito esdruxo. Mas uma coisa é verdade de casco-bico, né? Isso aí é verdade pura. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu gostei e compartilha com a galera. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos de momentos absurdos, programas absurdos da TV brasileira. Ó, não se esquece de se inscrever no canal para aquela força, combinado? E eu vou falando para aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!